A CDL vem promovendo ações para aquecer o comércio em Linhares, mas a procura pelos presentes de Natal ainda não está tão alta e o principal motivo são as chuvas dos últimos dias. Agradecemos a Deus pela chuva, mas ela tem tirado um pouquinho o brilho, porque o povo fica dentro de casa, ele não sai. Mas com relação aos horários estendidos, está sendo muito bom, o pessoal está vindo após as 16, porque está ficando aberto até as 20, muita gente sai de empresas e tem vindo para o comércio. Embora as vendas não estejam atingindo as expectativas dos comerciantes, existe a esperança de que nesta semana o cenário melhore, por conta do horário estendido e também por conta de um costume brasileiro. A gente sempre deixa aquelas coisinhas para a última hora, por isso aguardamos o consumidor para voltar, para vir à rua, para comprar, para vir para o centro, para os bairros, porque nós estamos abertos até as 20 horas esperando por vocês. E como o Natal Encantado da CDL não termina no Natal, a Florizes lembrou de um presente que será entregue na próxima terça-feira. Nós temos na expectativa a campanha do carro, compra nas lojas associada, gente. Por favor, observe se a loja que você está comprando, ela está adesivada, se ela está participando, que nem todo mundo entrou na campanha.